A gente se conheceu em um núcleo de amigos, até a princípio eu não ubicava muito ela. Lá na frente a gente estudou na mesma escola, e porventura se encontramos, e no dia que eu perguntei dela para um amigo, esse amigo tinha acabado de falar, ele falou para mim que ela tinha acabado de fazer a mesma pergunta, se eu estava namorando com alguém. Daí partimos o namoro, daí partiu o namoro. Tchau. 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 Bom, na verdade não sei nem se ele falou isso Mas a gente era amigos Só que um não podia ver o outro na frente Devia brigando de se pegar mesmo Aí um dia se encontramos na escola Estamos juntos até hoje, faz 20 anos O que eu penso no futuro é que a gente consiga realizar Os nossos sonhos que a gente tem em mente E cuidar bem dos nossos filhos Dar tudo do mundo melhor E sempre juntos I'm so fucking happy you're alive I swear to God I'm down If you down, all you gotta say is right Girl, anything I could do Just to make you feel right I just had to let you know you're fine Running circles around my mind Even when it's rainy, all you ever do is shine You on fire You a star just like Mariah Man, this feel incredible I'll turn you to a bride, yeah Mine Hands on your body I don't wanna waste your time Feels like forever Even if forever's tonight Just lay with me Waste this night away with me Oh, my If I can't look away I just gotta say A Fabiana é tudo pra mim Ela é meu amor, é minha vida É tudo que eu pedi a Deus E hoje que eu amo muito ele Que é um parceirão É o amor da minha vida É o homem que eu escolhi Pra toda a vida